Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o novo tom do cabelo da atriz Raquel Bertani E só para não perder o costume, já peça seu like e se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E recentemente a atriz Raquel Bertani deu uma clareada, uma renovada na cor E o escolhido foi o tom do loiro dourado frio E aliás gente, ele nunca sai de moda E este tom de loiro dourado frio, um tom de loiro dourado mais claro caiu muito bem para o tom de pele da atriz E me deixem aqui nos comentários o que vocês acham se vocês aprovaram este novo tom do cabelo da atriz E no final deste vídeo eu vou deixar a playlist cabelo das famosas completinha para vocês Eu vou deixar aqui no card também um passo a passo completinho de como fazer mechas em um tom de loiro dourado frio Tchau! 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 E agora nós vamos saber como chegar neste loiro dourado do clave de Raquel Bertani E foram feitas mechas em 70 a 80% dos fios E elas foram levemente eriçadas E as mechas por cima da cabeça elas não chegaram muito próximo da raiz tipo 2 a 3 dedos da raiz foram feitas essas mechas Somente a mecha do contorno do rosto essa mecha aqui na frente da gente é que chegou mais próximo da raiz E as mechas foram descoloridas com OX de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é com 9.3 mais o 9.31 50% de cada e OX de 10 volumes E essa raiz ela pode ser opcionalmente esfumada com o 8.1 e OX de 10 volumes E eu vou deixar aqui no card um vídeo com o passo a passo de como esfumar a raiz E para quem tem os grisalos frios e quer cobrir os e ao mesmo tempo esfumar a raiz vamos fazer a mistura aí com o 8.0 mais o 8.1 50% de cada e OX de 10 volumes E eu vou deixar mais um vídeo de passo a passo aqui no card de como cobrir perfeitamente os cabelos grisalhos E para quem tem coloração escura, vermelho ou acobriado no cabelo nós estamos fazendo o teste de mecha antes da descoloração desse cabelo para saber se não tem nenhum problema com o fio E nesse caso a minha indicação é que seja feito esta descoloração em duas etapas Ou seja, a primeira descoloração pode ir até um fundo de claramento 6 ou 7 E depois de 2 ou 3 meses fazer a segunda descoloração até este tom dourado frio E eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo tirando o vermelho do cabelo Do vermelho ao louro E para quem já está com o cabelo mais claro, descolorido, que já está loira e quer se adotar deste louro dourado frio nós temos que fazer antes de uma champuzada, fazer essa limpeza de cor e em seguida se matizar com este louro dourado Meus amores, me sigam no Instagram, alessando meu like que lá eu também dou muitas dicas de cabelo e eu estou sempre por lá Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau